Música Pessoal agora nós chegamos na parte do forno Isso aqui que vocês estão vendo Toda essa parte azul é forno Começa lá Vai pra cá e some lá pro fundo Só que a questão é o seguinte Eu pensava que o forno era uma coisa só E não é Vou puxar meu amigo aqui Ele está me explicando como que é o processo da queima do forno Não é uma temperatura só E não é uma coisa só O forno é dividido em 3 sessões É isso? Então são divididos em 3 sessões Primeira aquecimento Depois vem a queima E depois o resfuiamento Ele estava me explicando pessoal Que é basicamente como preparar o bolo na sua casa Primeiro você aquece o forno Depois você coloca o pão Pra realmente queimar Depois você desliga e deixa ele lá dentro Não é? Mesma coisa com o piso Por quê? Por que que não pode ter uma queda brusca de temperatura Nesse forno aqui? Senão a gente vai gerar o choque térmico As peças vão No resfuiamento Se for brusco vai quebrar a peça E no aquecimento Se ela for brusca a peça vai estourar Porque ela tem uma certa umidade Ela não resiste a tanta temperatura Então todo esse processo Desde a compactação do pó Passar o pó, esmalte Tudo isso pessoal É tudo estudado É um processo contínuo e integral Então assim Pra sair uma peça lá na ponta No final do forno Pra embalagem Tem que ser estudado tudo antes E essa questão do forno É bem aquilo que a gente explicou mesmo São três níveis Primeiro você aquece Queima Depois resfria Pra chegar lá no final Com a qualidade Planicidade Textura Certinho Sem problema nenhum A chamada turba de queima Isso aí pessoal Pessoal chegamos no final aqui Do sistema de produção Final do forno Aqui tem um negócio legal Como a gente estava explicando A massa Ela tem umidade Por isso que ela vai no forno Evapora-se toda a umidade Sinteriza E aí o que acontece Se uma peça tem umidade E a umidade é dissipada Ela diminui de tamanho É exatamente isso aqui Isso aqui são peças Essa peça aqui É a peça lá no início da produção Essa peça aqui É no forno Olha quanto ela perde de tamanho Ela perde essa quantidade Basicamente dois dedos De tamanho Só no processo de produção Na compactação Até o final do forno Ela perde isso aqui de tamanho Dois dedos Essa peça aqui Não está retificada Se ela for retificar Ela perde mais um pouquinho Mas ela se mantém no padrão De tamanho Top Caso ela não for retificada Caso ela continue Bold Aí tem normas Que determinam A A variação de tamanho Dela Se ela for retificada Normal Ela vai ficar Praticamente noventa e nove por cento E dente Se ela for bold Aí tem uma pequena Variação de tamanho E aí que o azulejista Profissional Tem que saber Regular Na hora do assentamento Para ficar um padrão Legal de assentamento Mas eu fiquei surpreso No No tamanho Que a peça fica Quando ela sai do forno Vou mostrar de novo Para vocês Essa aqui Essa aqui Essa aqui é a peça Lá no processo de produção Essa aqui É lá no início E essa aqui É no fim Ela perde praticamente Um dedo e meio Do tamanho Por igual De todos os lados Por que? Ela retrai Porque a umidade Vai embora Fica só a massa mesmo Isso aí Ela retrai Tira umidade A massa se interiza A gente tem os lados Também Então precisa da retração Isso aí Tira umidade 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 Tira umidade